Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, voltaram, Paulina Goto compartilha foto com Horácio Pancheri. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos ver a seguir. Eugênia Silva A cantora Paulina Goto surpreendeu a todos os seus fãs ao enviar uma imagem emocional sobre o ator argentino Horácio Pancheri. Mesmo que há alguns meses não compartilha fotos com o ator, parece que ambos ainda têm uma afeição mútua, devido a umas fotografias que ambos publicaram em suas redes sociais. Vale lembrar que Paulina Goto, em uma entrevista, disse que durante sua relação eles anunciaram seu noivado, embora alguns meses atrás causou grande intriga a todos os seus fãs leais, por causa da ausência de fotografias dos dois juntos e fortes rumores especularam o rompimento do casal. Embora nenhum deles tenha feito qualquer declaração sobre o relacionamento, Paulina Goto emocionou todos os seus usuários pelo gesto que teve ao dedicar algumas palavras a Horácio. A atriz decidiu dar os parabéns ao ator com uma foto de ambos juntos e escreveu o seguinte, hoje é o aniversário desta pequena pessoa que eu amo e admiro muito, Horácio Pancheri. Desejo muito amor, muita luz, que você continue aproveitando a vida e sorrindo como você sabe, disse a atriz em sua conta no Instagram. O relacionamento de Paulina e o ator argentino começou durante as gravações da novela Um Caminho para o Destino, já exibida pelo SBT, e desde então tinham compartilhado imagens e vídeos em suas contas pessoais, presumindo o grande amor que eles tinham. O ator Horácio Pancheri compartilhou uma publicação de Paulina, aparentemente é o seu tema acústico que atende pelo nome de Tocigas. Alguns usuários enviaram várias mensagens para Paulina depois da mensagem emocional que ela deu ao Pancheri. No momento, nenhum deles confirmou se eles estão dando tempo ou talvez permanecem como bons amigos, depois de um relacionamento de namoro. E aí pessoal, o que vocês acham? Estão só dando tempo ou terminaram de verdade? Vale lembrar que nenhum dos dois confirmou o término do namoro. O que vocês acham? Deixem aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conto com o seu joinha, conheça os nossos outros canais e nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!